Salve aí rapaziada mil grau, se liga, hoje eu vim falar pra vocês aí ó, sobre o prejuízo que eu tive em raspar a Honet, mano Eu raspei ela no grau aí, véi, e o prejuízo, mano, não é muito barato não Pra comprar os kits novos aí, vai gastar aí um dinheirinho bom E mano, eu decidi fazer esse vídeo porque muitos brother meu aí, amigo, conhecido e inscritos, entendeu? Tava brabo porque eu raspei a Honet E véi, era uma coisa que eu tinha muita vontade porque a última vez que eu raspei uma moto eu tinha uma Falco, véi Aí já tem ó, mó cota, já tive XT, já tive agora a Honet E mano, tinha muita saudade porque eu gostava de raspar desde a época das 150 No meu Instagram tem foto de eu raspando as primeiras motos, saca? E mano, depois de passar muito tempo aí e trocar de muitas motos, véi Tive essa vontade e, mano, pensei em trocar umas ideias com uns amigos meus e falei Isso aí hoje em dia, raspar um kit pra nós vai ser lucro Porque tem muito tempo já, mó cota, que não quebra um kit, véi E é da hora, véi Só quem dá grau mesmo, mano E já quebrou um kit sabe o tanto que é da hora, véi Prejuízo? É Mas você não vai ficar quebrando um kit todo dia, né, mano? Quebrou um kit ali uma vez, pronto, mano Compra outro novo e deixa aquele quebrado guardado, saca? Quando você tiver vontade de estragar mais, você coloca o kit quebrado, entendeu? Então você não vai ficar tendo prejuízo direto quando você estiver andando no grau Entendeu? E hoje, mano, eu vou lá fazer o orçamento na Honda Vocês vão acompanhar esse orçamento aí Assiste o vídeo até o final, certo? Deixa seu like aqui no vídeo e acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram, que vai estar o primeiro link na descrição É o 1.1000 grau Lá eu tô lançando foto no grau, mano Raspando a roda E vou lançar aí foto dos kits Novos Dos kits que quebrou Entendeu? Então pra você estar sempre se atualizando aí, ó Porque nem sempre o YouTube manda notificação aqui pra vocês Você está ligado nisso aí já, né? Entendeu? Então, mano, lá nós avisamos nas histórias, em tudo Certo? E vou mostrar também aí pra vocês os kits que quebrou Explicar aí direito, ó Aqui tem... De início, rapaziada Eu pensei que ia quebrar só essa parte aqui E, mano, e a lanterna Olha aqui direito pra vocês verem A lanterna quebrou um pouco, né? A lanterna, mas é isso aqui, né? Então, família mais Abriu aqui também, ó E quebrou esse primeiro encaixe da carenagem, mano E essas carenagem é só encaixada Ela não tem parafuso aqui embaixo, entendeu? Então vai ter que comprar a carenagem dos dois lados Esse plástico aqui, ó E a lanterna Só não pegou a placa porque minha placa é mais pra dentro Como você está vendo aqui, ó Tá vendo, ó? Se a placa fosse mais pra cá Tinha pegado placa Se tivesse com aqueles eliminador normal Tinha quebrado eliminador Tinha quebrado tudo, véi Ainda bem que o prejuízo aí foi pouco Mas é isso aí Vocês vão ver aí o quanto custa Real por real Certo? Aí eu vou descer lá Na ronda E vamos aí Estamos indo aqui na ronda Vamos apressar os kits Acabamos de dar uma calibrada ali nos pneus Sempre é bom Já deixe o like, família Acelerando, não se não asustou Pivete aí passando na faixa Mano, ô cidade que tem quebra-mola, véi Mano, escapuliu a marcha, véi Pô, tô com uma raiva disso, mano Pô, tô com uma raiva disso, mano Pô, tô com uma raiva disso, mano Chega, máquina a ronda Rapaziada, já estamos aqui na ronda Fazendo orçamento Vai ser as peças As duas carenagens de trás Lanterna E aquele outro Plástico do meu Não sei como é que se chama Você sabe como é que se chama? Aquele plástico preto Que fica em cima da lanterna Da rabeta? É Sem ser aquela que segura a placa Aquela de cima Rabeta Isso mesmo É a rabetazinha aí As peças dela ali, ó Rapaziada E essas duas carenagens aqui, ó Essas duas também, as peças? É E a lanterna Ruso mil e seiscentos e vinte e nove e oito Mil e tanto, rapaziada O kit completo aí da Ronit Vamos ver aí agora Pegar o orçamento aí pra vocês Impresso Aí eu já mostro pra vocês aí detalhado Já tô aqui em casa Com o orçamento na mão E olha ele aí, ó E vocês aí, ó Que tanto pediu pra quebrar a lanterna Raspar a placa e tudo Mano, já deixa o like Não esquece não Que foi vocês que pediu, hein Eu falei o preço por alto Lá na Honda Só porque não sei se Deu pra escutar direito no vídeo E eu vou falar aqui pra vocês Peça por peça Detalhado Olha aí, mano Vamos começar aqui Pelo mais barato Que é esse Plástico aqui, ó Ele segura as duas As duas carenagem lateral Mano, esse plástico ele custa Vinte e seis reais Olha aí, ó Vinte e seis reais e oitenta e dois centavos Olha a descrição dele, ó Carenagem central O código dele é esse aqui Ele custa só vinte e seis reais, família Que barato, né, véi E vamos agora pras carenagem Lateral, né As carenagem lateral Que é essas aqui, ó Ela quebrou os encaixes de dentro Os encaixes aqui, ó Ele quebrou, mano Porque força pra cima Forçou essa parte aqui, ó Aí quebrou Quebrou E cada lado desse aí, mano Você compra separado se você quiser Custa Custa duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos Olha aí o preço deles Aí tem que comprar duas Olha aí, ó Carenagem direita e carenagem esquerda O preço aqui, ó E, mano E, mano, o mais caro Agora Que vem É a lanterna Olha aí a lanterna Quebrou a lente Raspou o lado de dentro E, mano, essa lanterna aí É cara, véi É cara, cara de verdade Mano Cuidado com a lanterna do Sol Hornet Eu acho que ela custa um rins, moleque Olha aqui o preço dela Lanterna traseira Mil cento e doze reais e vinte e oito centavos, família Mano Que lanterna, cara, véi Isso é louco E olha aqui, ó Tudo na Honda A gente quer o nome da loja, entendeu? A gente quer o vendedor lá, entendeu? Super bem E é esse aí o prejuízo, família Dá no total de mil seiscentos e vinte e nove reais Olha aí, ó E oito centavos Pode esquecer dos centavos, não, mano Certo? Aí o vendedor explicou lá também Que pra comprar essas peças Precisa você fazer um adiantamento Ou passar ela no cartão E demora pra chegar no prazo de oito, dez, quinze Até quinze dias Certo, família? E é isso aí, ó Quero deixar um salão pra geral Nós vai, mano Se inscreva no canal E ativa o sino que é pra não perder nada Que logo, logo Nós vai soltar outros raspão mais brabo ainda Certo? Porque, mano Aquele vídeo lá foi só uns dez minutinhos O asfalto aqui tava sujo, mano Então nós foi na correria E logo, logo vai sair outro vídeo mais chave ainda Acompanha também nos Instagram Que é pra vocês curtir as fotos, mano Lá tem foto chave de verdade, véi Certo? E é isso aí Um salão pra geral E é nóis que voa Tamo junto Tchau 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 Tchau